Quando chega para trabalhar, a Dona Ju começa a arrumar tudo no mercado. Logo, já está no caixa, ajudando os clientes. Oi, Lido, tudo bem? Posso ajudar? Pode, pode. E depois, dá os alertas. Por favor, comparecer à frente de caixa. Quem vê esse gás todo aos 62 anos, não imagina que ela já se aposentou 12 anos atrás. 50 anos a gente é muito jovem, né? Você vê quanto tempo já passou, quanta coisa boa já fiz até agora. Eu quero ainda continuar trabalhando mais um pouco. Se aposentar antes de chegar à terceira idade, não será mais possível com a reforma da Previdência. O plano do governo é que depois de um período de transição, o único critério seja a idade mínima, de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Os benefícios que começam a ser pagos muito cedo, e principalmente os valores recebidos por aposentados do serviço público, estão entre as causas apontadas para o rombo do sistema, que custou ao governo 290 bilhões de reais só no ano passado. A Previdência Social, no formato de hoje, foi criada na Constituição de 1988. É dividida entre os regimes próprios do funcionalismo e o regime geral dos trabalhadores da iniciativa privada. O sistema é de repartição. As contribuições de quem trabalha pagam os benefícios de quem já parou. O equilíbrio dessa fórmula é afetado pelo aumento do tempo de vida dos brasileiros. Nos anos 90, o país tinha nove pessoas em idade ativa para cada aposentado. Atualmente, essa proporção caiu a cinco para cada inativo. E a previsão é de que vamos chegar a menos de duas pessoas trabalhando para cada brasileiro inativo no ano de 2060. O Paulo contribuiu desde cedo e cumpriu a regra. Com 35 anos de trabalho, se aposentou, mas nem pensou em parar. Eu com 56 anos, eu ainda me sinto como se tivesse 35, 40 anos, sabe? Da mesma energia. Então, enfim, não dá para parar. Eu tenho muita coisa ainda para queimar. Já o Cícero, que chegou aos 63, ainda não pôde se aposentar, porque durante muitos anos não teve registro em carteira. Vai ter que suar mais um tempo. Eu saio de Ferasaí com um moleque aí para trabalhar, mas não aguenta. Não faz o que eu faço. Entendeu? Uma também é a experiência, né? São as distorções do sistema previdenciário que a reforma pretende diminuir, dizem os especialistas. Nós temos um grave problema de transferência de renda de pobres para ricos, via sistema previdenciário. Uma empregada doméstica se aposenta 10 anos depois que a sua patroa. Um peão de obra se aposenta 10 anos mais tarde do que um empreiteiro. E um gari se aposenta 8 ou 9 anos depois que o prefeito. Obrigado. Obrigado.